E aí, Paulo Henrique, Mundo da Siluca, MC Shell, Mazitec aí, no jogo aí de bolinho, viu galera? Galera, todos youtubers aqui, concentrados aqui no CT de Piracicaba, viu? Juno Snook aí também, galera, todos youtubers aí, galera, concentrados, Juno Snook, Mazitec, Paulo Henrique, Mundo da Siluca, MC Shell, Siluca de Bico, ao vivo aqui, rasgando os jogos aqui, vamos deixar o like aí. Mundo da Silvia, 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 M Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.